A história de vida do Luiz Carlos é um verdadeiro exemplo de superação. Luiz Carlos é portador de deficiência visual desde o nascimento. Ele conta que durante a gestação a sua mãe teve rubeula. O que muita gente não sabe é que em mulheres grávidas, essa patologia pode prejudicar a formação e a saúde do feto, ocasionando uma série de problemas. No caso do Luiz, esse problema comprometeu a sua capacidade visual. Mas, diferente do que muitos pensam, essa limitação não é motivo para desânimo. Sempre convivi muito bem com isso, sempre tive uma boa aceitação. Isso não me impediu de poder estudar, de poder ter uma formação. Ele conta que o incentivo da família, em especial por parte da mãe, foi a base para sua evolução e crescimento pessoal e profissional. Eu tive uma experiência, quando criança, em uma escola regular, que a minha mãe me colocou para que eu tivesse contato com outras crianças, passasse por um processo de socialização para que eu não me sentisse diferente. E isso eu sou muito grato a ela por ter feito isso. Isso me ajudou bastante a me tornar a pessoa que eu sou. Sempre muito empenhado na realização de suas atividades e focado nos seus objetivos, o Luiz conta que leva uma vida absolutamente normal e que a sua deficiência não é empecilho algum para a realização de nenhum tipo de atividade. Eu levo uma vida normal, desenvolvo meu trabalho aqui, sou casado, tenho uma rotina de vida normal. Claro que não faço as coisas no tempo que alguém que tem alguma visão faz por conta da minha limitação. É claro que eu vou ter um tempo diferenciado para fazer isso. Eu sei que tem algumas coisas que as quais eu não vou poder fazer, mas aquilo que está dentro das minhas possibilidades, que eu posso realizar, eu faço. Normalmente. E por falar em casamento, você deve estar se perguntando como é a relação do Luiz com a esposa, não é mesmo? Quando questionado sobre essa relação, a mudança no semblante dele foi totalmente visível e ele falou com carinho da relação com a esposa, que é uma parceirona do Luiz. Parceira de trabalho, de tudo. A gente costuma dizer que um, de fato, é a metade do outro. Nesse momento de... Nesse desafio constante de superação. As histórias se completaram aí, ao longo dos encontros e desencontros da vida. As nossas histórias se completaram e a gente chegou onde chegou. O que muita gente não sabe é que a esposa do Luiz também é deficiente visual. E o que para muitos seria uma relação impossível, é um verdadeiro exemplo de entrega e cumplicidade. É bem difícil você ter uma vida com uma pessoa vidente, um cego e um vidente, que eu já tive. Eu já fui casada com uma pessoa que enxergava. Então é bem difícil. E quando eu encontrei o Luiz Carlos também com a minha deficiência, que me compreende como eu sou, que sabe das nossas necessidades, das nossas limitações. Então, e quando a gente resolveu se unir, tanto na deficiência, quanto no amor, na vida, trabalhar junto. Nós passamos 24 horas juntos. Então assim, um completa o outro, não dá para ser um só ou mais. E ele foi uma benção de Deus na minha vida. Quando questionado sobre dificuldades e superações, a resposta dada por ele não poderia ser interpretada de outra forma, se não como sendo uma verdadeira lição de vida. A maior das barreiras que nós muitas das vezes encontramos, são as atitudes das pessoas, o que nós chamamos de barreiras atitudinais. Porque as pessoas muitas das vezes, como você bem diz, levam pelo fato de achar que a pessoa não pode desenvolver uma vida autônoma. São crentes que você não pode fazer coisa alguma. A minha maior história de superação. E assim como a história de vida e superação do Luiz, existem outras histórias fantásticas ao nosso redor, que merecem ser vistas verdadeiramente com outros olhos.